Passaremos a ordem do dia. O senhor secretário fará a leitura das matérias. Moção de pesar, número 97 de 2011. Vereador José Lazo Pereira de Oliveira e demais vereadores. Pelo falecimento da senhora Hermantina Oliveira Ribeiro. A moção de pesar, número 97 de 2011, está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de aplausos, número 98 de 2011. Vereador Luiz Antônio Milanes e demais vereadores. A senhora Maria Cristina Ramos Braga, pela organização do primeiro encontro de confraternização dos funcionários públicos aposentados da Prefeitura Municipal. A moção de aplausos, número 98.